Música PDHJ, o seu governo atual à coordenação e a processo ao despejo para a comunidade. Secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, ao encontro com o provedor de direitos humanos na justiça, onde discute com o processo de evicção no governo de Háloa e a capital dele, não evita a violação de direitos humanos, não precisa serviço a mútua, linha ministerial Cira, não melhora serviço, também com a comunidade Ibarac, Maca, Ratoqueice e PDHJ. A cooperação interministerial, que o Ministério do Roto coopera, reduz ou minimiza a violação de direitos humanos à sua comunidade. Eu quero mostrar essa informação, você parte do setor união, que é o levantamento de dados, que é a base da identificação, da notificação e do futuro. Eu quero mostrar, que é a condição Cira, nesse fato de acolhamento, coordenação interministerial, levantamento de dados Cira, o provedor, essa entidade dos Estados Unidos, para cooperar, encoraja a comunidade Cira, que ocupa espaço público, sai, para fazer Cira, mas é importante, mas é a condição que tem que dar o livro para a sua relação. Encorajamos a cooperação interministerial, social, serviços sociais, saúde, educação, exemplo, mas a educação também acompanha, a gente tem que fazer estudantes, a gente tem que fazer estudantes, escola, educação, município, e continua o processo de aprendizagem sem interrupção. E é importante, e nós, parte do Ministério Social e União, informa que isso será agora a coordenação. O governo, o governo, o diálogo, o comunidade, o secretário de Estado do Assunto, o toponímio na Organização Urbana, o irmão Santa Brita, o dia 17, o governo, o diálogo, o diálogo, o diálogo, o diálogo, o diálogo, o notificação antes. Durante o processo de evicção, comunidade Umacain, cianulores, sinhito, uma católica e cia-ba, PDHJ. Adérit Ximenez, Adriano Verdial, Xiamen.